Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Podcastzinho dessa vez. Eu não sou de fazer esses vídeos assim de... Ah, o que foi o COD e tal, né? Mas como eu vi que tem uma galerinha aí fazendo. Pensei, cara, por que não, né? Da minha opinião aqui. A gente tá na última semana aí do Black Ops 4. Estamos entrando no ciclo do Modern Warfare já. Então eu pensei, cara, vamos conversar um pouquinho aí. Sobre o que aconteceu no passado. Porque é até bom pra gente não cair no mesmo erro novamente, né? Mas assim, lembrando que isso aqui é a minha opinião, certo? Minha opinião. Se você discorda, tudo bem. Você tem todo o direito de discordar. E, cara, se você discorda, eu quero que você escreva aí embaixo. Por que que você discorda, certo? Não venha com... Ai, você é ruim. Não. Então, se você discorda, vem, faz um comentário da hora aí que a gente tem uma conversinha maneira, beleza? Então essa é a intenção com esse vídeo. É a gente debater um pouco e ver o que a galera achou do último COD, beleza? Mas então, antes de começar, queria que vocês dessem like nesse vídeo e se inscreve se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Só vamos. Gente, Black Ops 4, muita gente me conheceu na época do Black Ops 4. Foi um COD, assim, que foi relativamente bom pro canal. Deu pra dar uma crescida boa nele. Mas, cara, ele foi um COD com muitos problemas. Nossa Senhora. Eu fiz tanto vídeo de reclamação nesse jogo. Ficou minha imagem marcada como se eu fosse um ultra hater, né? E acontece que não. Tipo assim, eu sempre falei super bem dos outros CODs que eu joguei. Eu gostei bastante do BO3, apesar de ter aquele sistema Pay to Win completo. Eu joguei bastante o BO3, falei bem dele. O WW2 também joguei bastante. E, cara, Black Ops 4 não teve jeito não, velho. A gente vai conversar sobre alguns pontos aqui. Mas, eu queria começar com os pontos positivos. Que eu acho que é melhor a gente começar com os positivos. Depois a gente entra nos negativos. Até porque a lista de negativos é bem maior que a de positivos. Mas, então, vamos lá. Esse COD aqui, cara, ele teve alguns pontos que eu achei muito interessantes. E que se eles tivessem trabalhado mais nesses pontos, teria dado muito certo. Que é o seguinte. A movimentação do jogo é muito boa. É muito fluida. Tem aquele feeling de COD, só que ela é extremamente frenética. Então, tipo assim, foi um COD extremamente divertido de sair ruxando. Apesar de que o Time to Kill é muito alto. Eu nunca gostei desse Time to Kill alto desse tanto. Eu acho que ele deixou o jogo um pouco mais complicado de você ruxar. Tipo assim, dava pra ruxar, óbvio. Mas, não é que nem nos outros CODs que você matava cinco caras com um pente, saca? Não é impossível. Não tem como fazer isso nesse COD. Mas, apesar disso, foi um COD muito legal de se ruxar. Eu acho que a movimentação dele foi muito boa. E, cara, o lance da cura manual eu gostei bastante. Eu achei que deu, assim, uma profundidade pro jogo muito interessante. Coisa que a gente não tinha visto nos outros CODs. Porque, querendo ou não, é uma mecânica que você precisa ter skill pra usar. E eu acho isso muito legal. Eu acho que quanto mais skill, melhor. No quesito snipers, as snipers foram muito boas. Não eram snipers cagadinhas. Tipo assim, não foi o melhor COD pra jogar de sniper, certo? Tive algumas dificuldades no começo. Demorei um tempo pra aprender a jogar de sniper nele. Mas, assim, era divertido jogar de sniper. Principalmente no começo. Depois começou a saturar. Porque eles não soltavam snipers novas. Não soltavam, não soltavam. Lá pro final do jogo que eles foram soltar a sniper nova. E foi dentro das caixinhas. Então, assim, saturou completamente a comunidade sniper. Justamente porque eu não tinha conteúdo pra fazer nada, entendeu? Mas, assim, cara, no meu ponto de vista, é isso que tem de positivo no jogo inteiro. Sério. Tipo assim, todas as outras coisas que eu conseguia pensar sempre tinham uma coisa extremamente negativa. Um dos principais pontos negativos desse jogo são os especialistas. Cara, a forma que eles implementaram os especialistas foi terrível, véi. Expande especialista o tempo todo. Especialista extremamente OP. Eu já falei várias vezes. Isso não tem que ter no COD. Isso é uma mecânica que incentiva o noob, certo? É uma mecânica noob friendly. Porque o cara não mata ninguém, não consegue fazer nada. Aí ele vai lá e dá uns tiros de granadeira pro ar. Porque você não precisa nem mirar com aquilo. Aquilo ali, se você atirar pra qualquer lado, vai matar alguém. E aí, esses tiros matam alguém. Então, assim, eu não acho que você tem que... Eu acho que você tem que ter, sim, algum tipo de mecânica pra ajudar o cara que não sabe jogar. Mas eu acho que não é esse o caminho, certo? Eu não acho que você tem que fazer isso pra poder ajudar quem não sabe jogar. Eu acho que uma das melhores formas que teria de implementar uma ajuda pra quem tá começando, é justamente você ter um nível mais baixo de players que cai sempre com esses players, entendeu? Isso tá acontecendo lá no Modern Warfare. Se você joga muito mal, extremamente mal, você vai cair com quem joga muito mal. Aí você vai conseguindo melhorar. Tipo assim, óbvio, vai cair player bom de vez em quando, sim. Mas você não vai cair com os caras absurdamente bons, certo? Eu acho que isso é uma mecânica massa. E isso não funcionou no Black Ops 4. Cara, especialista é irritante demais, véi. Era impossível. Você tá lá pegando um streak, do nada, vê um cachorro te mata. Aí tem um cara camperando com escudo lá no canto. Nossa senhora, mano. Os caras de torque com LMG no escudo, cara. Isso pra mim foi uma das coisas mais bizarras. Em todos os meus anos de COD, eu nunca esperava que eles fossem implementar esse tipo de coisa. Porque todo mundo sabe que tem camper e os caras abusaram muito disso. Mas então, outro ponto extremamente negativo que eu vi nesse COD são os mapas. Metade dos mapas foram reciclados. A outra metade tinha alguns que eram bons e tinham outros que eram mais ou menos. Não tinha nenhum mapa que era extremamente bom. Que era aquele mapa que você fala assim, cara, eu quero ver esse mapa aqui num COD lá na frente. Não tinha. Zero. E aí falaram, mentiram pra gente, falando que ia ter muito conteúdo pós-lançamento. E os caras pegaram os mesmos mapas e botaram versão de noite. Mano, não é possível. Eu não acreditei nisso, cara. Nossa, temos vários mapas gratuitos pra você. Olha aqui, ó. Esse mapa aqui. Agora ele está de noite, cara. Uh! Que inovação. Meu Deus do céu. Nunca vi isso na história da indústria dos games. Mas beleza, né? Se for falar de reciclagem, aí, meu amigo, esse jogo inteiro tem como você falar que ele foi reciclado. Cara, se vocês forem pegar as armas de DLC que saíram depois, só tem arma dos outros CODs, véi. A maioria das armas eram dos outros CODs. É locos. Vou citar o exemplo de Sniper, que é o que eu mais manjo, né? Mas teve muita arma de outros CODs. Então, assim, muita coisa reciclada no jogo. Os gráficos do jogo deixaram muito a desejar. Se você for olhar, o Black Ops 3 tem gráficos melhores que o Black Ops 4. E o Black Ops 3 é de 2015, véi. Um jogo de 2015. É mais detalhado que um jogo de 2018. Isso não faz o menor sentido. Aí, tem mais coisa ainda que piora a situação. Porque, cara, aquelas armas fictícias, umas armas inventadas. A galera não gosta disso. Eu não gosto disso também. O som das armas não ficou legal. Então, o design com o som e com tudo, não dava pra você falar assim... Nossa, cara, isso aqui tá muito bem feito. Isso aqui tá uma maravilha. Não tinha como você falar isso. Os killstreaks começaram extremamente fracos. Eles deram umas bufadas depois. Mas, mesmo assim, não foi um COD que era muito satisfatório você pegar o killstreak. Principalmente depois que lançaram aquela especialista zero. Cara, ficou ridículo aquilo. Todo killstreak que eu soltava, alguém hackeava ele. Um dos pontos principais do COD é justamente o killstreak. Porque é uma mecânica que existe desde lá do início. E foi o que fez o COD bombar. Foi basicamente isso. Foi uma inovação, assim, absurda. Esse lance de você matar várias vezes sem morrer. E ganhar um helicóptero, essas paradas assim. Então, cara, é um dos pontos chaves do COD. E eles erraram nesse jogo aqui. Principalmente com a adição daquela especialista, né? Mas, assim, sei lá, véi. É tanto ponto negativo que fica até difícil, né, véi? De falar alguma coisa positiva do jogo. Pra mim, realmente, é só aquilo que tem de positivo. O resto tudo. Se você for pegar as armas, os mapas, os killstreaks. Foi tudo de mediano pra baixo. Tem coisa que é ruim e tem coisa que é mediana, assim, sabe? Não tem nada que é extremamente bom. Que você fala assim, putz, isso aqui tá muito bom. Não tem, não tem, saca? Eu acho que o que matou esse jogo foram duas coisas principais, certo? A primeira foi a falta de conteúdo. Que lá uns três meses, mais ou menos, não tinha ninguém aguentando jogar o jogo mais. De tanta coisa que já tinha saturado, certo? E a outra coisa foi a monetização. Cara, isso aí fudeu com o jogo também. Que foi, assim, absurdo. Vocês sabem muito bem a minha posição relacionada à monetização do jogo. Vocês sabem que eu não meço palavras aqui. E, cara, foi ridículo, véi. Nossa, foi ridículo. Foi o pior modelo de todos. Desde o início eu já falava sobre isso. Mano, os caras lançavam armas novas. Você tinha que jogar um mês pra ganhar aquela arma. Um mês, cara. Isso quebra completamente o hype. Isso quebra completamente o hype. Mano, não faz sentido você ter acesso ao negócio um mês depois. E aí uma galera ia lá e comprava o passe inteiro. Tinha gente gastando duzentos reais pra comprar as últimas armas, entendeu? Então, assim, foi uma coisa ridícula. Monetização eu bati na tecla desde o início. E foi só piorando. O negócio ficou, assim... Chegou um ponto que ficou, cara... Pay to win. Completamente pay to win. Se vocês forem reparar, a maioria das atualizações que vinham armas novas sempre tinha uma arma extremamente OP. E, tipo assim, eles demoravam um mês pra nerfar a arma, né? Tiveram várias. Teve a Stingray, aquela arma que explodia com uma rajada. Se apertava assim... Puf! Puf! Explodiu o cara na hora, sabe? Falando ainda sobre a falta de conteúdo, sinceramente, eu não sei como que essa galera fez esse jogo. Porque, cara, fizeram um jogo sem campanha. Que a campanha, todo mundo sabe que dá trabalho pra fazer, demora. Então, tipo assim... Mano, um jogo sem campanha, ele tinha que ter um multiplayer extremamente bem feito. Extremamente extenso. Coisa que não aconteceu. Multiplayer completamente sem conteúdo. E, cara, não vamos nem falar dos zombies. Porque os zombies desse jogo aqui morreu, tipo assim, uns três meses, já não tinha conteúdo mais. Aí tem a galera dos zombies aí, mas se vocês forem pegar os canais de zombies, você vai ver a opinião da galera que joga os zombies todo dia. E, tipo assim, mataram com os zombies aqui nesse jogo, saca? Então, sinceramente, eu não sei como que os caras fizeram esse jogo. Cara, tudo reciclado, velho. Eu não sei o que que aconteceu. A gente sabe que rolou várias tretas lá dentro, né? Não tem como saber o que que é real ou não. Mas, assim, na minha opinião, foi um dos piores codes que eu já joguei, se não o pior de todos. Tem alguns outros aí que chegam perto em ser o pior, certo? A gente teve o Advanced Warfare, que foi cagado. Advanced Warfare foi cagado, mano. Se você for pegar os codes antigos que estavam rolando, e aí veio o Advanced Warfare, mano, foi um baque muito grande. A gente teve o Infinity Warfare, que foi cagado porque ninguém queria saber de futurismo mais. E se você for pegar esses jogos mais odiados da franquia, cara, eles têm mais conteúdo que o Black Ops 4. E eles são menos agressivos na monetização do que o Black Ops 4. Então, tipo assim, pra mim, cara, o Black Ops 4 foi um jogo com menos conteúdo, mais monetizado e com mais descaso da franquia inteira. Qualquer um dos codes que você pegar, você fala assim, não, esse code aqui é o pior de todos, sei lá. Vai que você não gosta do Ghosts. Cara, com certeza ele é melhor que Black Ops 4. Com certeza, velho. Não teve jeito. Eu vou ser sincero com vocês. Eu joguei o Black Ops 4, eu devo ter jogado, assim, uns 3 meses. jogado realmente, todos os dias, me dedicando, né, querendo melhorar. Quando deu ali, eu acho que fevereiro, mais ou menos, eu não dava conta mais. Eu não tinha o menor ânimo pra jogar o jogo, porque, cara, não tinha o que fazer. Você pegou a Dark Matter, você pegou um Nuke, acabou. Você não tem incentivo nenhum pra jogar. Não é que nem os outros codes, o BO3, por exemplo. Você tinha aquelas missões que você fazia, você liberava umas roupinhas douradas, né? Não tinha nada. O WW2, você tinha alguns prêmios que você ganhava por fazer Prestige, né? Lá nos Prestige Master, lá em Simão, nível 100, 200, 300, esse aqui não tinha nada. Então, era zero vontade de jogar, porque você não tinha o objetivo pra fazer, entendeu? Eu fiquei muito decepcionado com esse jogo, porque eu fui um dos que botei muita fé. A gente falou, não, Treyarch, né? Que isso, cara, Treyarch nunca fez cagada, mano. Ô, Treyarch, véi. Nunca lançou um code cagado, não sei o quê. Black Ops 3 foi bom, tá? Os BO2, BO1. Mas, véi, eles conseguiram ferrar com um negócio, assim, de uma maneira fenomenal. Foi fenomenal. Essa falha do Black Ops 4. Esse jogo tinha muito potencial. Esse jogo tinha muito potencial. Apesar de ter falta de conteúdo e tudo mais, a mecânica base do jogo era muito boa. Então, se eles tivessem feito alguma coisa diferente, se eles tivessem entregado mais conteúdo, se eles tivessem feito um sistema mais justo de você conseguir as armas, esse COD, ele não teria sido o pior de todos pra mim. Ele teria sido mais ou menos, entendeu? Teria sido mediano ali, na média, né? Mas, do jeito que eles fizeram, foi inadmissível. Esse jogo, pra quem é realmente fã de COD, pra quem joga há muito tempo, cara, foi uma palhaçada isso aqui. Foi o COD com menos conteúdo de todos e o COD mais monetizado de todos. Aí eu te pergunto, mano, cadê a vergonha na cara desses malucos, véi? Como que tem coragem de cobrar 100 reais numa skin de martelo? Uma skin de martelo que custa 100 reais e você me pega um jogo com metade dos mapas reciclados, mano. Tipo assim, cara, se você quer monetizar um jogo, se você quer monetizar ele agressivamente, pelo menos faz um jogo bom. Pelo menos faz um jogo decente, sabe? Que entrega conteúdo pra galera. Aí você pode monetizar que é menos cagado, né? Não que é aceitável, eu ainda não acho aceitável. Mas é menos pior, digamos assim, né? Falando de uma forma bem esdrúxula. Mas, caras, a minha opinião final sobre esse jogo. Começou muito bem. Ali no primeiro mês, tava muito divertido. Segundo mês, começou a saturar. Terceiro mês, cagou tudo. O jogo tinha muito potencial, mas lidaram com ele de forma muito errada. Ele entrou pra mim na lista dos piores codes, se não o pior, por causa disso que eu falei pra vocês. Não que ele não seja divertido. Ele é divertido, mas pra quem gosta de jogar mesmo, não consegue jogar mais de um mês o jogo. O primeiro mês você consegue jogar de boa. Mas, cara, ele pra mim é o pior por causa disso. Falta de conteúdo e extremamente monetizado, certo? Mas, então, escreve aí pra mim a sua opinião. O que você acha desse jogo. Se você acha ele bom, se você acha ele ruim. E, cara, eu tô muito ansioso pra essa semana. A gente vai grindar muito aí no Modern Warfare. Que é um código que tá extremamente bom. Se você for comparar o BO4 com o Modern Warfare, véi. Você não fala que é a mesma franquia. Sério. É muito diferente. Moço, é água pro vinho. Na verdade, não é da água pro vinho, não. É da bosta pro vinho. É tipo isso. Da bosta pro vinho. Então, cara. Escreve aí o seu comentário. Vamos ter uma conversinha da hora aí. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.